E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou te mostrar como anunciar na Perfect Pay, no Google Ads como afiliado. É uma grande oportunidade, a Perfect Pay é uma plataforma que quase ninguém conhece e eu vou te mostrar tudo aqui pra você sair da manada, você se diferenciar e anunciar sozinho aí um produto com pouca concorrência. E se você não me conhece ainda, meu nome é Ana Arcuri e fica até o final do vídeo porque aqui eu vou te mostrar o passo a passo, tem algumas diferenças em relação a outras plataformas mas tudo aqui vai ser esclarecido, então presta bastante atenção até o final. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, já deixar o like no vídeo, porque aqui toda semana eu posto muito conteúdo pra te ajudar a vender como afiliado iniciante e assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Então, dado o recado, bora pro conteúdo. Bom, vamos lá. A plataforma aqui da Perfect Pay, ela é uma plataforma de afiliação, assim como a Hotmart, Monetize onde está hospedado aqui diversos produtos, tanto digitais, olha, como físicos e nesses produtos aqui você pode se afiliar de graça mesmo, só clicando aqui e aí quando você se afilia, você ganha um link exclusivo que é só seu e aí se alguém comprar através desse seu link, você ganha uma comissão pela venda. Aqui como a gente pode ver na capa aqui da loja, ó, produtos físicos, aqui tem o nome do produto, aqui até quanto eu posso ganhar de comissão e aqui tem um número que são como se fosse pontos. Quanto maior aqui, quer dizer que o produto está vendendo mais, mais afiliados estão lucrando aqui com esse produto. Então, por isso tem esses números diferentes aqui em cada produto. Mas antes que eu me esqueça, na descrição desse vídeo tem um mini curso pra você começar com mais conhecimento em Google Ads. Aqui no vídeo eu vou te ensinar a subir ali no Google Ads, um produto da Perfect Pay. Então, pra começar com mais conhecimento em Google Ads, eu recomendo começar dessa forma. Foi assim que eu comecei a fazer minhas primeiras vendas. E pra anunciar no Google Ads, já a primeira dica que eu te deixo é fugir desses produtos de emagrecimento porque costuma dar bloqueio na sua conta. Então, se for escolher algum produto aqui, escolha um nicho mais de boa, sem ser emagrecimento, como esse aqui, ó, de cabelo. A gente pode ver, clicando, que esse aqui tá com 30 pontos. Aqui eu posso receber até 218 por cada venda. Aqui ele costuma ter alguma descrição do produto, o que que significa, do que que ele é, o assunto. Aqui eu posso ver a página de vendas. Aqui, fala de novo, é uma solução natural pra quebra, pra ajudar a fortificar o cabelo. Então, é uma página bonita, né? Atrai bastante atenção aqui. E aqui os planos, ó. O produto em si, ó, um pote, a pessoa vai pagar R$1,97. E a minha comissão, nesse caso, vai ser de R$91. Então, por isso que a comissão aqui tá como variável, né? Porque vai depender de quantos potes a pessoa comprar, mas a minha comissão aumenta também, né? Então, é importante você se atentar a esses pontos. Beleza, resolvi que eu quero me afiliar a esse produto. Eu clico aqui, ó, solicitar afiliação. Olha lá. Agora, esse aqui já estou com a solicitação feita. Alguns produtos aqui eu vou ter que ser aceita pra começar a divulgar. Então, eu não consigo ter os meus links de imediato pra alguns produtos. Bom, e aqui só pra te exemplificar mesmo, eu vou pegar um produto que eu já tenho os links de divulgação, né? Que eu já sou afiliado. Esse aqui, por exemplo, ó, e a Lurone Caps. Tá vendo que ao invés de apertar aqui pra eu solicitar a afiliação, ele já dá aqui configurações. Então, é só eu vir aqui. Aí, eu preciso, ó, dos links para divulgação. Só que, se eu pegar esses links aqui, eles são links genéricos que eu posso divulgar em qualquer lugar, né? Pra gente fazer no Google Ads, a gente tem que primeiro criar uma campanha. Aí, dentro dessa campanha, ele vai me dar um link específico dessa campanha. E aí, depois a gente conecta esse link dessa campanha no Google Ads. Falando assim, parece complicado, mas é bem fácil. Vamos clicar aqui, ó, agora em campanha. Ó, aí eu tenho que adicionar uma campanha. O nome pode ser o nome do produto ou a página que você tá mandando esse link. Aí, ele pergunta aqui, ó, o destino do link. Alguns links aqui, ó, vai direto pro checkout. Só que não, né? Eu quero o site oficial, né? A página de vendas. Porque o meu anúncio vai cair na página de vendas. Então, é esse link aqui que eu tenho que usar. Se eu clicasse nesses outros aqui, ó, mandaria direto pro checkout. E não, né? A gente quer mandar pra página de vendas. Aí, aqui a campanha, ó, pode ser esse aqui, ó. Campanha padrão de afiliado. Então, vamos aqui e salvar. Bom, aí agora aqui, ó, tá vendo que clicando em campanha, ele me dá essa campanha aqui que eu acabei de criar, né? E agora ele me dá um link específico de divulgação dessa campanha. Então, aqui, ó, eu clicando aqui, eu copio. Só que no Google Ads, eu não posso colocar esse link direto aqui da PerfectPay porque ele dá software malicioso, ele não aceita. O Google não aceita esse link direto aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Pra fazer o nosso anúncio, a gente tem que camuflar esse link em alguma ferramenta. E eu indico que eu uso mesmo, que é o bit.ly. É bit.ly, você entra aqui nesse site, faz a sua conta também de graça. Aí, clica aqui em cima em Create. Aí, depois de colado o link aqui, é só clicar em Create. Aí, aqui, ó, ele já me deu o link transformado, que é esse aqui, ó, bit.ly. Eu já vou copiar aqui. Pra facilitar, eu vou jogar ele aqui num bloco de notas. E aqui, ó, eu jogando ele no navegador, aí ele vai me abrir aqui a página do produto, né? É só eu copiar na barra aqui da URL, a URL final, depois do bit.ly, né? Depois que eu abrir o meu link de afiliado ali no bit.ly, que vai ser o link da página de vendas. Então, ó, fica com o código de referência aqui, no final, que é o meu link específico de afiliado, né? Então, ó, como a gente pode ver, aqui é o link camuflado pelo bit.ly e aqui é a página final. O que a gente vai fazer? Essa aqui vai ser a URL final do nosso anúncio e esse aqui é o link de afiliado. O link de afiliado, a gente coloca lá no anúncio, no modelo de acompanhamento. Então, é esses dois links aqui que a gente vai precisar usar na hora da criação ali do anúncio. Vou te mostrar aqui, fazendo a campanha, né? Aí eu não preciso nem mostrar aqui, porque no canal tem uma playlist completa, fazendo uma campanha passo a passo aqui no Google Ads. O procedimento é o mesmo, a única diferença mesmo que vai alterar vai ser aqui na parte da criação do anúncio em si. Que aqui, ó, a URL final, a gente vai jogar essa aqui, que foi a página de vendas aberta depois de ter clicado no meu link do bit.ly. E aí, ó, aqui, você fazendo o anúncio, você preenche tudo aqui, né? Os títulos, as descrições. E aqui, ó, fica escondidinho aqui, clicando nessa seta, ó, modelo de acompanhamento. É aqui que eu tenho que colocar o meu link do bit.ly, que é o meu link de afiliado camuflado aqui, né? Então, podemos vir aqui e depois é só salvar, continuar aqui pra próxima etapa, que o seu anúncio tá feito. Bom, e agora aqui uma parte muito importante, que é a instalação do Pixel. O Pixel, ele conecta a Perfect Pay com o Google Ads. E aí, mostra lá que saiu uma venda aqui e ele marca lá na sua campanha aonde saiu a venda. Não é obrigatório, é uma pergunta muito feita aqui, mas é essencial. Porque você sabendo da onde saiu, qual anúncio saiu a venda, qual pessoa, né? Qual público que comprou aquele produto. Depois, conforme for saindo as vendas, a sua campanha vai ficando mais inteligente, sabendo ali pra quem é o público que compra esse produto. Então, não é obrigatório, mas é essencial. Então, vou te mostrar aqui como você instala o Pixel na Perfect Pay. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, deixa o like no vídeo. Lá no Instagram também é arroba anarcuri. Eu abro a caixinha de dúvidas, eu tiro dúvidas lá todo dia. Então, me segue lá também pra acompanhar todas as dicas que eu dou lá. E agora, bora pra instalação do Pixel. Aqui dentro da sua conta do Google Ads, você vem em ferramentas, depois conversões. E eu sei, galera, que esse passo a passo aqui pode parecer confuso pra iniciantes, fica muita informação junto, mas o que me destravou mesmo, que fez eu faturar alto aqui no Google Ads, foi ter entrado pra um curso completo de tráfego pago pra eu dominar essa ferramenta. O curso que eu fiz tá aqui na descrição desse vídeo, e se você acabar entrando pelo meu link, você ainda ganha o meu bônus, que vai te ajudar a ter os melhores resultados possíveis. Aqui na parte da instalação do Pixel em si, a gente vem aqui agora em nova ação de conversão. Aí depois aqui em site. Aqui a gente pode configurar como é uma compra que a gente quer marcar, né, na nossa campanha. Aqui pode colocar o nome do produto. No valor, eu costumo colocar usar valores diferentes, porque como a gente viu lá, né, esses produtos, ainda mais esses de pote, dependendo da quantidade de potes, vai ser um valor diferente. Então aqui eu costumo colocar zerado, e aí lá na plataforma ele vai puxar o valor de cada venda aí que eu fizer. Aí aqui, contagem, eu costumo colocar uma, porque muitas vezes a pessoa gera um boleto e depois acaba, ah, não quero pagar pelo boleto, eu quero, passa o cartão. Aí ele vai marcar uma vez só, ao invés de marcar duas, se eu tivesse marcado aqui em todas. Então, aqui eu costumo deixar a mesma coisa. Vem aqui, criar e continuar. Aí agora aqui, ó, a gente vem instalar tag por conta própria. A gente desce aqui nesse segundo quadrante, ó, e aí não tem como eu copiar só o pedaço que eu quero. Então eu venho aqui, ó, copiar tudo, aproveitar esse bloco de notas aberto aqui, ó, eu tenho que copiar esse código aqui agora, ó, do AW até aqui o final, antes de chegar nas aspas. Então, ó, copiar. Aí agora aqui dentro de campanhas, né, a minha campanha tinha ficado, ó, como eu criei aqui, ó, campanha padrão de afiliado. Agora pra colar aqui, eu venho aqui em campanhas, tá vendo que tá aqui, ó, nenhum pixel ativo. Como já tá criada aqui a campanha, vai ser aqui no lápis, e a gente vai colocar aqui, ó, novo pixel. A descrição, posso colocar o nome mesmo, o local, onde eu quero marcar a venda, né? Aqui, eu quero somente na venda aprovada, só quando tiver feito a compra mesmo, né, pra marcar lá na plataforma. E aqui, ó, qual plataforma? AdWords, que é o nome do Google Ads também. Aí, ó, o ID do pixel é esse aqui, que a gente copiou lá, né? Vem aqui agora e salvar. Aí agora tá salvo com sucesso aqui, o nosso pixel do produto. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir até o final, tamo junto, até a próxima, beijão!